Eu não acredito Oh, me sinto, arrepio Me belisco, ouço sinuos Bebo o mel, estou no céu Desde o dia em que te conheci É um sonho de pedir Eu te escuto sempre pra aprender Quero saber de você Procurei tanto pra conseguir Tenho a sorte de seguir Minha vida toda com você É pra sempre Quero sempre Te amar Por que sinto, realizo Eu prendi o nosso mim Fantasio e delírio Uh, 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 uh Bebo o mel, estou no céu Desde o dia em que te conheci É um sonho de pedir Tadadadá Eu te escuto sempre pra aprender É um sonho de querer Procurei tanto pra conseguir Tenho a sorte de seguir Minha vida é toda com você Pra sempre Quero sempre Te amar Quero sempre